Gente, olha pra vocês verem como são as coisas, né? Esses dias estava eu lá na minha avó toda tranquila e tal, e ela acabou de ganhar um computador. Nossa, Fernanda, tem como você me ajudar no negócio aqui no Facebook? Porque as pessoas estão falando comigo no Facebook e eu não tô conseguindo responder e não sei o quê. Tem como você me ajudar? Claro, eu vou te ajudar. O que você precisa saber no Facebook? Você aperta tal lugar, você vai responder e sai de lá achando que eu era a Mulher Maravilha. Aí foi embora, vindo pra casa e pensando, gente, como é que é essa altura do campeonato, do universo brasileiro e internacional? Como que as pessoas ainda não sabem mexer no Facebook? Aí vem a vida e inventa isso aqui. Né? Quer dizer, eu achava que eu sabia de tudo. Aí vem o Snapchat, Snapchat, sei lá como é que fala esse negócio. E eu tô pedindo, tô pedindo e esse é um vídeo de pedido de socorro, meu povo. É um pedido de socorro. Eu tô chateada, chateada, pacas. Porque eu gosto de entender esses treinos de tecnologia, essas coisas, eu adoro, adoro. Aí vem esse negócio aqui que eu não sei mexer. Aí, pra comer essa história, pra comer essa história, pra começar do começo. O que que é esse tem 35? Fê, ó, Fernanda Medeiros. Aí embaixo tem Ferfer Medeiros e tem o número 35. O que significa esse 35? Eu pensava que era o número de amigos que eu tenho. Mas eu não sei, porque eu acho que eu tenho muito mais que 35. Porque eu já vi um monte de gente aparecendo aqui na tela. E eu acho que é mais de 35. Eu não tô chateada, porque se eu conseguir adicionar só 35, quer dizer que... Muitas pessoas que me mandaram, eu não consegui adicionar ou então o Snapchat cortou da minha lista. Eu não sei o que que foi. E esses dias, lá no Instagram, uma leitora minha, amiga, muito fofa, falou assim... Ah, eu te mandei uma solicitação, mas você não me aceitou. Como assim, Brasil? E aí eu vim aqui nesse negócio aqui, ó... Me adicionou, né? Que eu tô vindo aqui agora. Aí tem esse monte de gente aqui. Significa o que isso, gente? Ó, botei maisinho pra todo mundo. Pra todo mundo aqui eu botei maisinho. Aí eu queria perguntar pra vocês. O que significa isso? O que que eu fiz agora? Eu não sei. Eu sei que eu botei maisinho e apareceu todo mundo aqui com maisinho. Legal. Mas o que que aconteceu? Eu não sei o que que aconteceu. Como que eu faço pra achar uma pessoa nesse negócio? Não sei. Não sei. Não sei. É que meus amigos, ó... Meus amigos aparecem um monte de gente. Eu acho que foi os negócios que eu dei maisinho. Mas... 35, cara? Eu tenho muito mais que 35 amigos aqui. Olha aqui. Não olha aqui o tanto. Eu tenho um mundo verde negócio aqui. Não é só 35. Não é mesmo. O povo tá achando certo que eu sou besta, né? Mas eu sou besta mesmo. Aí tem aqui esses númerozinhos. Que eu não sei o que que é. Né? Não sei o que que é. Mas vamos lá. Apertei aqui no 5. Aí aparece esse negócio aqui. Um monte de coisa aqui. Aí... Vou apertar em um aqui, ó. Esse Jessica Luisa. Apertei. Cadê? Ai, ela mandou... Aí... Perdi o negócio. Acontece o mesmo que aconteceu esses dias. Uma moça me mandou uma mensagem só que escrita. Tava na rua. Não dava pra responder. E era uma mensagem grande. Era um texto, praticamente. Aí eu não tive tempo de responder na hora. E não consegui ler também. Aí depois a bonita vem aqui achando que vai tá a mensagem. Cadê? Aí tá aqui. Toque duas vezes pra responder essa mensagem. Aí eu toquei duas vezes. Não tem mais mensagem. Responder o que? Se eu não sei o que que a pessoa falou. Vamos ver isso aqui. Andressa... Ó. Segurei. Ah. Aí, ó. Isso aqui deu pra ver, mas acabou. Gente, é sério. Eu... Eu uma pessoa... Na minha altura de vida dessa... Quase completando 30 anos. Né? Daqui duas semanas. Eu vou completar 30 anos. Eu quero entender como é que funciona esse negócio. Porque eu já sei que o que vai mandar é essa parada de snap. Mas eu ainda não entendo bem o que que é. Por favor, meus amigos, esclareçam minhas dúvidas. Se você, assim como eu, está vendo esse vídeo e está hashtag chateado porque não sabe nem ser no snap. Você não está sozinho nesse mundo. Você está junto comigo. Eu acho que no futuro isso aqui vai ser muito legalzinho. Vai ser muito legalzinho. Eu sei que eu vou ver esse vídeo um dia e vou muito rir desse negócio, né? Tipo, a burra. Né? No momento é assim que eu me sinto mesmo, a burra. Fazer o que, né? Isso foi o Pronto Falei de hoje. Estou hashtag chateada com esse negócio de snapchat. 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 Snap. Snap. Ha. Um beijo pra vocês.